A nona sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 29 de fevereiro de 2024. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Alexandre de Moraes. Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gustavo Gonnebran. Abriu-se a sessão às 14 horas e 24 minutos. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo qualquer objeção quanto à ata, declaro aprovada. Eu informo aos ilustres advogados presentes, ao público em geral. Nós estamos iniciando a sessão um pouco mais tarde. Nós tivemos hoje pela manhã uma sessão interna de discussão do tema da segurança pública no Brasil com a presença do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, do secretário nacional de segurança pública, doutor Mário Luiz Sarrubo, do promotor de justiça de São Paulo, que cuida de investigação sobre crime organizado, doutor Lincoln Gacchia, e também dos professores Joana Monteiro e Bruno Manso. Foi uma sessão interna para atualização do tribunal quanto aos grandes problemas da segurança pública, para que nós também possamos pensar soluções e participar desse debate de uma das grandes questões brasileiras da atualidade, que é a segurança pública. Nós hoje vamos retomar o julgamento do recurso extraordinário 635-659, ao tema 506, que envolve a controvertida questão das drogas. No mundo, como todos saberão, todos os que se interessam pelo assunto, os países estão percorrendo dois caminhos diametralmente opostos. Em alguns países se vem intensificando a repressão e em outros países se vem fazendo uma experiência com a legalização. Esse é um debate muito importante que precisa ser feito no Brasil. Porém, queria deixar claro que não é isso que nós estamos fazendo aqui. Não está em discussão hoje no Supremo Tribunal Federal, minimamente, a questão da legalização de drogas. Essa é uma compreensão equivocada que foi difundida, às vezes por desconhecimento e às vezes intencionalmente. E eu, portanto, gostaria, inclusive em deferência, às muitas pessoas parlamentares e pessoas da sociedade civil que me procuraram, gostaria de fazer, antes de iniciar o julgamento com o voto do ministro André Mendonça, que ouviremos todos com interesse e atenção, eu gostaria de prestar o esclarecimento devido e fiz por escrito, porque gostaria de ser absolutamente preciso para nós desfazermos os malentendidos e as incompreensões acerca dessa matéria e do papel que o Supremo desempenha. Está em discussão o artigo 28 do Código da Lei de Drogas, que diz o seguinte, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, essa é a expressão chave aqui, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. 1. Advertência sobre os efeitos das drogas. 2. Prestação de serviços à comunidade. 3. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Isso é o que diz a lei, o artigo 28 da Lei de Drogas, que nós estamos aqui discutindo. A lei de drogas não prevê pena de prisão para quem porte drogas para consumo pessoal. Não é o Supremo Tribunal Federal que está fazendo isso. É a própria lei aprovada de longa data pelo Congresso Nacional, uma lei que vige desde 2006. Portanto, a legislação brasileira não prevê pena de prisão para o usuário de drogas. Legislação aprovada pelo Congresso, sancionada pelo Presidente da República e em vigor. Prestado esse esclarecimento quanto ao objeto do que nós estamos discutindo, eu presto, além disso, os seguintes esclarecimentos. No recurso extraordinário em julgamento, o Supremo Tribunal Federal se depara com duas questões. Em primeiro lugar, está em discussão se após a despenalização realizada pelo Congresso Nacional, despenalização significando que não tem pena de prisão, o porte de maconha para uso pessoal, essa é a primeira questão, deve ser tratado como crime punido com medidas penais ou como um ilícito a ser desestimulado com sanções administrativas, como essas que eu acabo de ler e que constam do artigo 28. Não se trata, portanto, de legalização. O consumo de drogas ilícitas no Brasil continuará a ser ilegal. As drogas não estão sendo nem serão liberadas no país por decisão do Supremo Tribunal Federal. Legalizar é uma definição que cabe ao poder legislativo e não ao poder judiciário. A segunda questão, e que nós todos estamos considerando como a questão central aqui, é definir um critério objetivo para auxiliar os policiais e todos os integrantes do sistema de justiça, juízes, promotores, procuradores, para auxiliar esse segmento a diferenciar o usuário do traficante, isso porque o tráfico de drogas é crime e continua a ser crime sancionado com a pena de prisão. Se nós não definirmos uma quantidade de maconha, que é o caso concreto, de uso pessoal, essa definição continuará nas mãos da autoridade policial em cada caso. Portanto, se foi despenalizado o consumo pessoal e se continua penalizado o tráfico, é preciso ter um critério que distinga uma coisa da outra. Esse filme, o filme da subsistência, da não distinção clara do que é tráfico e do que é consumo, nós já assistimos e sabemos quem morre no final. O homem negro e pobre, que porta 10 gramas de maconha, vai ser considerado traficante e enviado para a prisão. Já o homem branco, de bairro nobre, com 100 gramas da droga, será considerado usuário e liberado. Portanto, o que está em jogo aqui é evitar a aplicação desigual da lei em razão da cor e das condições sociais e econômicas do usuário. E isso é uma tarefa do poder judiciário. E o ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, demonstrou empiricamente o que todos nós sabíamos intuitivamente da diferença com que se tratam as pessoas nos bairros afluentes e nos bairros da periferia. Gostaria de acrescentar em respeito e muita consideração às pessoas que me procuraram, sobretudo os parlamentares, que recebi ontem representantes das bancadas parlamentares, evangélica e católica, que registraram sua contrariedade com a legalização das drogas e pediram o adiamento do julgamento. Além de me dispor a ter novas rodadas de discussão com os parlamentares, me comprometi a desfazer neste julgamento a má compreensão e a desinformação sobre o tema. E compreendo a palavra que assumir com eles é o que eu estou fazendo agora. Portanto, esclareço que o que está sendo decidido aqui não é a liberação das drogas, não é a legalização. Droga é ruim e o tráfico de drogas deve ser combatido. Agora, a lei definiu que o usuário não vai para a prisão. Por isso, é preciso que o judiciário diga a quantidade de drogas compatível com o uso para evitar a discriminação de pretos e pobres. Portanto, é disso que nós estamos tratando aqui. basicamente, essencialmente, definir qual é a quantidade de drogas que deve ser considerada como regra geral, não absoluta, que depende das condições concretas, mas que como regra geral deve ser considerado tráfico e qual a quantidade que não será considerada como tráfico. E aqui eu concluo, apresados colegas, senhores advogados, o público que nos assiste, dizendo que esse debate que nós estamos fazendo aqui ele tem implicações muito profundas. A questão das drogas, como disse, é uma questão divisiva em todo o mundo pelas dificuldades em enfrentar o problema. Na minha visão, que penso compartilhada pela maioria do tribunal, mas ouviremos cada um, eu gostaria de deixar assentadas as premissas fáticas e filosóficas da minha compreensão que está alinhada com a posição majoritária que vem se delineando. A primeira dessas premissas fáticas, para deixar claro e inequívoco, drogas é uma coisa ruim, drogas ilegais são uma coisa ruim. Eu tenho dois filhos que foram educados numa cultura de não consumir drogas e não desejaria isso para nenhuma família. O consumo de drogas ilícitas tem efeitos potencialmente deletérios e, por isso, o papel do Estado e da sociedade deve ser, um, desincentivar o consumo, tratar os dependentes e combater o tráfico. O que nós estamos procurando fazer é encontrar a maneira mais eficaz de lidar com esse problema, de modo a proteger a saúde pública e diminuir a violência associada ao tráfico. A segunda premissa é a de que a guerra às drogas fracassou. Esse é um fato. Desde a década de 70, adotou-se uma política dura de repressão à cadeia de produção, distribuição e fornecimento de drogas ilícitas, assim como ao consumo. Foram dispendidos bilhões de dinheiros com o enfrentamento policial e militar das drogas, com dezenas de milhares de mortos e centenas de milhares de pessoas encarceradas. A despeito disso, o consumo só fez aumentar e a violência e a criminalidade associadas ao tráfico explodiram em diferentes partes do mundo, especialmente na América Latina e, particularmente, no Brasil. Portanto, é preciso ceder aos fatos. O que nós estamos fazendo não está dando certo. E, portanto, nós temos que ser capazes de discutir, sem preconceito, sem superstições, a melhor política de drogas. Seja quem defenda a repressão, seja quem defenda a legalização, a premissa de que não está funcionando, ela é elementar e constatável a olho nu. E, portanto, precisamos fazer um debate aberto e corajoso sobre a melhor forma de lidar com esse problema. E a terceira premissa é que a política de repressão total não tem sido capaz de realizar o objetivo maior, que é a proteção da saúde pública. Na verdade, os recursos todos acabam sendo drenados para a repressão policial e para o emprisionamento dessas pessoas. A finalidade de uma política pública de drogas no Brasil deve ser quebrar o poder do tráfico, diminuir o impercarceramento de jovens primários e de bons antecedentes que são presos por pequenas quantidades de drogas e vão engrossar as fileiras do crime organizados das facções criminosas e permitir o efetivo tratamento dos dependentes. Portanto, presados amigos, presados colegas, presados advogados e público em geral, usar uma expressão cara ao ministro Gilmar Mendes, é disso que se trata. Nós não estamos discutindo legalização, nós não estamos modificando os atos normativos editados pelo Congresso, nós estamos essencialmente dizendo qual a quantidade que separa porte pessoal do tráfico. É simples assim. Há uma distinção nas posições assumidas até aqui, é que a posição do relator, que foi acompanhada, de seguida vou identificar por quem, a norma do artigo 28 e as sanções do artigo 28 continuam valendo, mas são consideradas sanções administrativas e não sanções penais. Essa é a posição do eminente relator. Há a divergência de quem considera que deve-se manter o caráter penal dessa sanção. Na prática, as consequências são pequenas, porque as sanções são as mesmas que são essas que eu li do artigo 28. Os que defendem a posição do relator o faz no sentido de que, se se mantiver o caráter penal, a eventual apreensão dessa pessoa faz com que ela perca o caráter de primário. E perder o caráter de primariedade para um indivíduo tem consequências práticas na vida útil, inclusive se ele precisar apresentar um atestado de bons antecedentes, vai constar que ele não é mais primário. E, para muitos efeitos, isso vai prejudicar as pessoas. Essa é a visão do relator. A outra visão guarda deferência para a composição do relator, que tratou como crime. Mas, no fundo, é mais uma questão terminológica do que propriamente substantiva, salvo essa consequência que eu mencionei, porque as sanções são as mesmas. Eu, aqui, agora, apenas faço um levantamento para encaminhar a votação dos votos já manifestados. O ministro Gilmar Mendes, acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes e pela ministra Rosa Weber, restringe a declaração de inconstitucionalidade à substância entorpecente tratada nos autos do presente recurso, que é a sanada insativa. Portanto, a maconha. A nossa decisão se refere exclusivamente à maconha. Nós não estamos opinando sobre outras drogas. Estamos cuidando de maconha porque este é o caso concreto. Uma pessoa que foi encontrada com três gramas de maconha. A minha posição, assim, e o ministro Gilmar Mendes, no reajuste, propõe a fixação dos seguintes critérios quantitativos para a presunção de usuário, 60 gramas e seis plantas fêmeas. No meu voto, que havia inaugurado essa ideia de fixação de uma quantidade, eu havia proposto, no meu voto originário, e aqui, um bastidor de um órgão colegiado, eu havia proposto 100 gramas. porém, em conversa interna com o ministro querido Celso de Mello, ele me disse, eu acompanharei se seguirmos o modelo de Portugal, que é 25 gramas. E, portanto, nas circunstâncias de um órgão colegiado para ter o apoio do ministro Celso de Mello, que era muito importante, o meu voto formal constou 25 gramas. Mas eu agora, nesse momento, reajusto para me alinhar à posição que tem a adesão do relator, do ministro Alexandre, da ministra Rosa Weber, e agora, a minha adesão. O ministro Luiz Edson Fachin também restringiu a maconha, na verdade, foi quem iniciou o encaminhamento de restringir a maconha, mas, no seu voto inicial, não havia fixado uma quantidade, entendendo que esse era um papel do Congresso Nacional. E o ministro Cristiano Zanin adotou a quantidade do meu voto originário, que era 25 gramas e 6 plantas fêmeas, mas manteve o caráter penal do artigo 28. Penso ter sido fiel na reprodução dos votos manifestados até aqui e agora, apregoando formalmente o recurso extraordinário 635-659, na relatoria do ministro Gilmar Mendes, reclamante, recorrente, Francisco Benedito de Souza e recorrido do Ministério Público do Estado de São Paulo, feita o apregoamento, eu passo com muito prazer a palavra ao eminente... Presidente, só para... Por não, ministro Gilmar Mendes. Brevíssima observação, eu só vou deixar claro que na construção que fizemos, a despeito de deixar de considerar infração penal, nós reconhecíamos eventualmente a situação de ilícito extra penal da conduta, com apreensão de entorpecente e aplicação de sanções que nós listávamos a advertência sobre os efeitos da droga, o 28.1 e a medida educativa de comparecimento ao programa educativo, tal como V. Exª já o fez. Exatamente o 28.1 e 3 da lei de drogas, mas não estendíamos para outras medidas restritivas, porque elas tinham conotação penal. O ministro Gilmar e eu pessoalmente penso que os demais que acompanham, nós estamos tentando mudar um pouco o foco da repressão penal para a proteção da saúde pública. Exatamente isso. E sugerimos até, tem até um apelo ao legislador no voto no sentido de medidas profiláticas, de tratamento, tal como se dá no modelo português, passar para o âmbito da saúde pública. Isso, e fazer campanhas sem uma comparação com o cigarro, porque o cigarro é um produto lícito, mas em relação ao cigarro, campanhas de esclarecimento, exigências de informação e outras providências fizeram com que o consumo caísse drasticamente, ao passo que infelizmente o consumo de drogas continuou a subir. Agora sim, ministro André Mendonça, com muito prazer, passo a palavra à vossa excelência para ouvirmos com atenção o seu pronunciamento. Eminente presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, minha saudação à vossa excelência, eminentes ministros e pares, na pessoa não só do relator, mas também decano, ministro Gilmar Mendes, também uma saudação especial à ministra Carmen Lúcia, nossa vice-decana, ao professor Paulo Boné Blanco, procurador-geral da república, senhores advogados, senhoras advogadas, servidores e servidoras e aqueles que nos acompanham, uma boa tarde. Senhor presidente, eu tenho algumas questões preliminares quanto ao objeto da discussão. com a devida vênia à vossa excelência e me valendo para pedir vênia à vossa excelência de vossa excelência, o voto oral que foi trazido e que consta de publicado em alguns sites de notícia e que eu tenho impresso, apontam no item 3. Para a compreensão geral do tema, para a compreensão geral, uma breve unificação da terminologia é conveniente. Descriminalizar significa deixar de tratar como crime. Despenalizar significa deixar de punir com pena de prisão, mas punir com outras medidas. este é o sistema em vigor atualmente. Legalizar significa que o direito considera um fato normal insuscetível de qualquer sanção, mesmo que administrativa. Então, eu convirjo com vossa excelência que nós não estamos tratando de legalizar. Então, que se estirpe qualquer dúvida a respeito disso. Legalizar ou despenalizar, o Congresso já o fez, pois deixou de tratar como crime. E eu me valho aqui do relatório do deputado Paulo Pimenta, que foi relator da matéria à época. Ele diz, nesse sentido, nos procuramos no substitutivo separar o usuário ou dependente do traficante. Com relação ao crime de uso de drogas, a grande virtude da proposta é a eliminação da possibilidade de prisão para o usuário dependente, ou seja, despenalizou. Ressaltamos, prossegue ele, que não estamos de forma alguma descriminalizando a conduta do usuário. O que é, inclusive, o Brasil, inclusive, é signatário de convenções internacionais que proíbem a eliminação desse delito. O que fazemos é apenas modificar os tipos de penas a serem aplicadas ao usuário, excluindo a privação da liberdade. Então, o Congresso, de fato, já despenalizou, o que significa isso? ao usuário de droga que porta a droga não se priva mais da liberdade. Porém, a minha divergência é que, por hora, nós estamos tratando de duas questões. Uma, como bem apontou a Vossa Excelência, é a necessidade de se estabelecer um critério objetivo para distinguir tráfego de uso. E aí, há várias possibilidades de gramaturas que nós podemos estabelecer. Segunda questão é, de fato, a descriminalização. Porque, salvo se houver um reajuste de votos e nós só formos debater a questão da quantidade para diferenciar, eu entendo que nós estamos tratando da descriminalização também. Eu resgato os debates havidos na última sessão, logo após o voto do ministro Cristiano Zanin. Naquele momento, disse o ministro Alexandre de Moraes, presidente, à época, ministra Rosa Weber, só um esclarecimento, pelo que eu entendi da posição do ministro Cristiano Zanin, nós podemos separar em dois pontos. O primeiro ponto seria a questão da descriminalização. mas o segundo ponto eminente ministro Cristiano Zanin acompanha a todos quanto à necessidade de fixação de um quantitativo para diferenciar uso do tráfico. O ministro Cristiano Zanin responde, exato. O ministro Alexandre, no prosseguimento, ele, ministro Cristiano, não descriminaliza, mas ele separa o usuário de traficante. Adianto que eu vou seguir essa mesma linha do ministro Cristiano Zanin, de não descriminalizar, porque, salvo, repito, se houver um reajustamento de desvotos anteriores, entendo que nós estamos, sim, tratando de descriminalização. O ponto que eu observei, ministro André, nós não temos uma divergência de substância, é que tanto, todos nós que já votamos acompanhando o relator, nós mantemos as penas do artigo 28, talvez despenalizar nem seja a palavra certa, porque nós mantemos a pena. Pelo menos o 28, 1 e 3. Isso, nós só dizemos que elas não são de natureza penal, e sim administrativa. Mas isso é descriminalizar. Eu estou tirando o início penal, passando para o início do contexto administrativo. Mas com qual consequência prática que não seja quebrar a primariedade desse jovem, geralmente são jovens? Eminente ministro, Luiz Roberto Barroso, primeiro, há sim a retirada de uma pena que é a prestação de serviço de comunidade. Sob a minha ótica, tem uma finalidade propedeutica e preventiva importante. Esse é um primeiro aspecto. Quanto à questão da reincidência, se o ponto é esse, eu acho que nós não precisaríamos partir para esse caminho. Não é a reincidência. É que para um jovem pobre que está procurando emprego, se constar da certidão de antecedentes dele que ele não é mais primário, ele tem uma dificuldade a mais na vida, numa vida que já é difícil. Quanto a isso, eu também não teria divergência. O artigo 28, parágrafo 4, diz que em caso de reincidência, as penas previstas no incisos 2 e 3 do CAPT, ou seja, em caso de perda da primariedade... Eu não estou falando de reincidência. Estou falando que a vida é normal. Ele quer um emprego. E aí vão pedir a certidão dele de bons antecedentes e vai constar um registro penal por drogas. e por dia de consequência a vida dele está prejudicada. Toda a discussão que nós tivemos... Desculpe, presidente. Desculpe-me. Toda a discussão que nós tivemos e eu fui o primeiro a votar lá atrás, nós estamos falando de fatos que começaram o julgamento que começou em 2015, portanto, já lá se vão alguns anos, era fundamentalmente se inspirar de alguma forma até no direito comparado do direito português. Que faz um distinguishing de maneira muito clara entre a questão posta na esfera penal e a questão posta em outras esferas. E por isso, inclusive, no sistema português se fez uma separação para não mandar esse usuário, normalmente jovem, usuário, como disse o presidente, para uma delegacia e nem tratá-lo como penalmente responsável pelo simples uso de uma baixa quantidade de drogas. Mas o sistema permite internação. Por isso que, inclusive, no voto, que é muito mais alongado, se falava de medidas recomendáveis que o próprio Congresso poderia tomar. Uma dúvida, ministro Marcos. Não vamos mandar para a delegacia, nós vamos mandar para onde? Exatamente se diz. Claro que vão continuar. A autoridade administrativa vai cuidar disso. Essa é a proposta do modelo. Tem. Essa é a proposta do modelo. Eu entendo. Ministro Alexandre trouxe aqui, ministro Alexandre trouxe aqui, veja aí, eu não quero cometer uma interrupção em relação ao seu voto. Imagina também. Mas o ministro Alexandre trouxe aqui os dados, inclusive, em série de delegacias da capital que adotam critérios díspares. Quanto a isso, eu estou extremamente de acordo a tudo. E para considerar alguém como usuário ou traficante. Produzindo, portanto, uma papel que resulta aqui, a proposta é dizer, aquele que for usuário, ele precisa de tratamento. nós temos um usuário de drogas leves, que deve ser advertido, eventualmente, diálogo com a família, nós temos usuários que podem precisar de internação e por isso o sistema permite, por isso também se faz aqui um apelo ao legislador para que se faça até a internação, o tratamento. porque, claro, recentemente, o ministro Alexandre foi relator de uma situação envolvendo pessoas na Cracolândia, não era esse o objeto do debate, mas nós sabemos que pessoas se tornam usuários e completamente dependentes. Então, a abordagem era... Esse é um debate legítimo, ministro Gilmar, a única questão é uma questão que nós estamos definindo uma descriminalização. Pelo menos, sejamos honestos em admitir isso, é uma tese de um lado, é uma tese de outro, mas é isso do que nós estamos... Sim, mas deixa de ser infração penal, deixa de ser infração penal, continuando a ser um ilícito aqui, administrativo, por isso que, inclusive, propus uma interpretação conforme. O que, com a devida vênia, é uma descriminalização. É porque, assim, é porque a palavra, ela produz um efeito, ministro André, é só uma questão, talvez seja menos uma questão semântica e mais uma questão de percepção. Quando fala descriminalização, parece que nós estamos dizendo que não tem problema e não é isso que nós estamos fazendo. Não é recreio. Não é isso que nós estamos fazendo. Mas, veja, nós entendemos a posição de vossa excelência e eu devolvo a palavra para continuar... Até porque, até porque eu justifico isso, pois não, ministro Alexandre. Permite, eu quero aqui, até porque eu trouxe a proposta de tese, o ministro André está correto, nós não estamos legalizando, ou seja, dizendo que não poderá haver consequências, mas nós estamos descriminalizando. É importante o debate, a minha posição é contrária do ministro André, mas eu preciso me manifestar nesse sentido, porque o primeiro item da minha tese é exatamente isso, não tipifica o crime previsto no artigo 28. Então, nós não estamos legalizando como o presidente disse, com o que eu concordo, mas estamos descriminalizando, não é mais crime, ou seja... É um ilícito, mas não é crime, não é crime, não é crime, Não é crime, mas é o que eu falei... Estamos mantendo como ilícito administrativo, podendo o legislador, inclusive, fazer todo um tratamento e daí a necessidade de que as autoridades de saúde pública passem a focar essa temática. Ministro André e ministro Alexandre, é fato, que tecnicamente a gente está descriminalizando. Tanto que eu falei, nosso problema é um pouco mais de sonoridade das palavras. Ao falar descriminalizar, gera-se a confusão que eu tentei desfazer ao início, porque descriminalizar pode parecer que é legalizar. Então, nós estamos dizendo que deixa de ter uma sanção penal e passa a estar sujeito a medidas administrativas. Esse é o fato. eu acho que os votos caminharam na sua maioria, salvo o ministro Jamin, nesse sentido. Mas essa questão é importante, é o seguinte, ao descriminalizar, a polícia não pode entrar no domicílio de alguém que esteja com maconha para uso próprio, porque não é flagrante delito mais. Então, é importante isso, para quem nos ouve saber qual a consequência. o que também, ao seguir, se a maioria seguir a questão colocada pelo ministro Gilmar, o que também não permite que a pessoa fume maconha dentro do cinema. Então, são coisas diversas. a polícia não poderá invadir domicílio legalmente como pode, no caso de ser crime, estar em depósito crime, não será mais flagrante delito. Por isso que é descriminalização. haverá uma liberação para o sujeito instituir como em Amsterdã um cop-shop para fumar maconha. Exatamente. Não é disso. Por gentileza, se puder algo. Ministro Gilmar, então, V. Exª, está mudando a natureza da infração de infração penal para a lista administrativa. V. Exª, se referiu ao legislador fazer a conformação de como é que se vai proceder com relação ao usuário, se vai ter tratamento, adverte, faz uma audiência para... Agora, V. Exª não fixa a quantidade. Não fixa? Fixa. A quantidade... Está a ser... Nós convergimos, em princípio, para 60 gramas. É isso que está na mesa por enquanto. Está bem? Está bem, não. Houve tanta discussão sobre isso que nós ficamos de fazer ajustes. O ministro Alexandre trouxe consideração do ministro Barroso, que se inspirou. Minha proposta era assim. Se inspirou até na construção do ministro. E aqui, eu só queria chamar a atenção que aqui tem recomendações para o CNJ para tomar providências quanto ao juízo competente em relação a essa matéria, que não seria, nesse caso, juiz penal, mas um juiz cível e também medidas relativas ao SUS para tratar o tema no contexto da saúde pública. Ministro André. Vossa Excelência, sem a palavra. Desculpe, ministro André. Não, isso para mim... Pois não, ministro Carme. Não, eu sei que cada... Isso só fala da qualidade do seu voto. Que a parteia e não deixa que o Vossa Excelência comece o voto. Eu não ia abordar isso, mas nos últimos dias a terminologia ficou no ar para mim. Pois não, ministro Carme. Não, apenas porque Vossa Excelência fez uma indagação ao senhor presidente sobre as consequências de ilícito penal para o ilícito civil, que seria, por exemplo, só a reincidência. Não, apenas também trazendo a cheira ao que o presidente já respondeu, o ministro relatou também. Por exemplo, com base na caracterização do artigo 28 da lei nº 1343 como ilícito penal, a jurisprudência do Supremo se firmou no sentido de que haveria caracterização da posse como falta grave para aquele que, mesmo que já esteja num regime semiaberto, num regime aberto, como é falta grave, isso importa para outros dados da vida dele. Isso tem importância e foi jurisprudência nossa que firmou isso. Apenas para... Agradeço, ministro Carme. E até para trazer alguns esclarecimentos sobre esse ponto, é uma questão, vamos dizer assim, um pouco lateral no meu voto, mas importante de abordar. O STJ tem um compilado de jurisprudência sobre a lei de drogas. No item 7 desse compilado, ele diz que que as contravenções penais puníveis com pena de prisão simples não geram reincidência, mostrando-se e a partir disso, mostrando-se desproporcional, portanto, desproporcional que condenações anteriores pelo delito do artigo 28 da lei 11.343 configurem reincidência, uma vez que não são puníveis com penas privativas de liberdade. Há um julgado no âmbito da segunda turma, relator ministro Luiz Edson Fachin, no HC, agravo regimental no recurso ordinário em HC, 178.512, onde consta do acordo reincidência assentada em anterior registro da incidência do artigo 28, ilegalidade. Então, já por maioria, eu fui vencido, eu, ministro Castro, nesse julgamento, mas até em função do estudo que fiz para o presente julgamento, eu entendo, adianto que essas questões todas, nós poderíamos salvaguardar independente de declarar a inconstitucionalidade do artigo 28. Ou seja, o único efeito que eu entendo plausível dessa reincidência seria para fins da própria nova aplicação no âmbito do artigo 28. Não poderia ter nenhum outro efeito além de, olha, eu apliquei uma prestação de serviço à comunidade, uma medida educativa, eu faço um reforço dessas medidas em caso de reincidência. Mas não haveria extrapolamento, seja por a questão de tráfico de drogas, para questões de primariedade em outros ilícitos, para questões de cerceamento de direitos outros ou restrição a direitos em relação ao usuário. ou seja, eu daria um tratamento mitigado à questão da primariedade ou não, restrita ao 28 e sem nenhum efeito externo em relação a isso. Mas eu só fiz essa menção, ministro, exatamente porque essa é a jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal Federal até aqui. A senhora tem razão. Caracterizada exatamente com base na natureza do ilícito como nós consideramos. Claro que a jurisprudência pode mudar e principalmente, a partir de uma conclusão aqui, se for a de vossa excelência será mantida, ainda que para tanto precise se formar uma outra jurisprudência ou se a tese vencedora fora do relator, essa jurisprudência terá sido superada. Apenas por isso que fiz a referência. Bom, agradeço porque eu agradeço imensamente porque esses esclarecimentos acho que não só me ajudam na delimitação do objeto do meu voto e da matéria tratada, mas ajudam a sociedade a também compreender o que nós, de fato, estamos tratando hoje. Senhor presidente, eminentes pares, indo ao voto propriamente dito, eu farei há uma imagem na sociedade falsa e isso acho que é unânime de todos, todos já se manifestaram, de que maconha não faz mal. Até se fala em uso recreativo da maconha. há várias matérias de imprensa, falas nesse sentido. Que não faz mal? Há pessoas que não têm essa dimensão precisa, não é o que nós pensamos. Acho que há um certo consenso médico de que algum tipo de dano causa. Talvez menos do que o cigarro, essa que é a discussão, mas algum tipo de dano causa. o que eu vou trazer à luz do meu voto é justamente que causa dano, danos sérios e maiores que o cigarro. Ao mesmo tempo, eu entendo que isso é importantíssimo para nós melhor delimitarmos a quantidade. Conforme a gradação dos riscos à saúde, eu também tenho que melhor mensurar a questão da quantidade. Então, nesse sentido, eminentes pares, eu solicitei, solicitei uma expressão, mas pedi gentilmente e alguns professores trouxeram estudos valiosíssimos sobre a matéria. Permitam-me destacar o professor Jorge Alack, que é professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do grupo de estudos em saúde do homem do Instituto de Estudos Avançados da USP, acerca especificamente da maconha e outros produtos dela derivados. Conjuntamente com ele, a professora Ana Cecília Peta Roseli Marques, médica psiquiátrica, doutor em ciências pela Unifesp, membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. O doutor Sérgio Nicastri, também médico psiquiatra, doutor pela USP, mestre em saúde pública pela John Hopkins nos Estados Unidos e o professor Arthur Guerra de Andrade, que é professor e médico psiquiatra na Faculdade de Medicina do ABC e também da Faculdade do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e coordenador do programa Redenção na Cracolândia. Eles apresentaram um estudo bastante extenso, eu vou fazer referência a alguns pontos. Dizem referidos especialistas, quando a maconha é consumida e inalada, age por meio da liberação de componentes canabinoides que se ligam aos receptores, muitos papéis já foram atribuídos a esse sistema, etc. O principal princípio psicoativo e com potencial dependógeno é o Delta 9 THC, que é muito mais abundante e ativo que o Delta 8 THC, ambos com concentração entre 12% e 39% para as plantas cultivadas e até 99% no caso de cigarros eletrônicos. Estima-se conservadoramente que 9% das pessoas que experimentam essa droga desenvolve dependência. Quase 10% que experimentam desenvolve dependência. Reconhecer o transtorno por uso de substância é importante, pois ela pode aumentar o risco de transtornos psiquiátricos graves como esquizofrenia, outras psicoses, bipolaridade, depressão, ansiedade, transtornos de personalidade e distúrbios na esfera sexual e reprodutiva. Não perceber essa lesividade reforça a crença sobre o baixo risco da maconha e pode minimizar os seus efeitos nocivos. Fumar maconha, transformar maconha em alimentos ou cosméticos como se fosse um produto qualquer vai além do usuário e pode atingir a família e a sociedade. O número de crianças intoxicadas por ingestão acidental que chegam na emergência, os acidentes de trânsito, os adolescentes sob efeito da substância expostos a relacionamento sexual inseguro e como consequência uma gravidez indesejada ou a contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. A escalada para o uso de drogas de abuso, o envolvimento em situações de violência ou relacionamento abusivo, prejuízo cognitivo e a síndrome amotivacional, a queda acentuada da fertilidade masculina e do libido com graves consequências na vida sexual e reprodutiva além de cognitiva. Comprometimento na vida escolar, universitária, acadêmica, laboral, familiar e social entre outras. repercussões observadas nos estudos vêm aumentando. O uso crônico da maconha tem sido associado com aumento de taxas de ansiedade, depressão, bipolaridade e esquizofrenia com uma única inalação sendo responsável por desencadear esquizofrenia em 13% dos casos e que vai se perpetuar pela vida toda de indivíduos que sem este gatilho nunca manifestariam. Em relação a jovens e adolescentes dizem os especialistas e professores adolescência é um momento de maior vulnerabilidade e muitos fatores podem favorecer a experimentação e a manutenção do uso de substâncias. Quanto mais cedo e frequente e prolongado o uso, maior a vulnerabilidade para problemas. Estudos mostram que os indivíduos têm iniciado o uso bem mais cedo e a concentração de delta THC, principal componente da planta com poder dependógeno, aumentou muito. A maconha dos anos 60, difundida no festival de Woodstock, tinha algo ao redor de 2 a 3% de THC. hoje a concentração alcança até 12 vezes mais do que há 60 anos e é 30% maior do que há 20 anos, demonstrando um claro direcionamento para plantas mais psicoativas e que irão criar maior dependência nos usuários e os torna mais suscetíveis a desenvolverem complicações médicas. Um outro estudo na Nova Zelândia, conduzido em parte por pesquisadores da Duke University, mostrou que pessoas que começaram a fumar maconha na adolescência e que tinham transtornos pelo seu uso, perderam em média nove pontos de IQ entre as idades de 18 e 38 anos. O uso precoce antes dos 18 anos de idade também traz uma série de prejuízos ao QI verbal, ao QI em larga escala e o uso frequente da maconha entre os jovens multiplica por cinco vezes a chance de gerar depressão e ansiedade ao longo da vida. Sendo que esses sintomas podem, além da ação direta da maconha, estar associados a eventos psicossociais como, por exemplo, fracasso, abandono escolar, desemprego e crime e podem levar a taxas mais elevadas de transtornos mentais. A hipótese que o uso precoce da maconha está associado ao aumento de anomalias morfométricas eletrofisiológicas e cognitivas entre usuários adultos foi confirmada. Usuários ocasionais de maconha que fumavam uma vez ao mês uma vez ao mês de ambos os sexos mostraram alterações na cognição. A maconha é mais prejudicial para o desenvolvimento neuropsicomotor quanto mais cedo ocorrer o seu início de uso, quanto mais anos de uso e quanto maior a concentração de THC. impacto da maconha na gestante no feto no caso das mulheres gestantes ou em período de amamentação apesar de todas as recomendações médicas indicarem que a maconha e seus derivados não sejam usados neste período os dados demonstram uma situação muito diferente. estudo publicado no Canadá indica que 14% de mulheres grávidas 14% relataram o uso pesado de maconha durante o período do primeiro trimestre de gravidez. Ainda no caso de gestantes um estudo apurou que 70% dos locais espasme 70% dos locais de venda legal de maconha consultados no Colorado indicaram o uso de maconha para mulheres grávidas como forma de tratamento de enjolo. No feto as repercussões no desenvolvimento fetal pelo consumo no período pré-natal são relatadas. A exposição intrauterina à maconha pode determinar alterações na vida adulta inclusive para o consumo de droga. Altera-se o desenvolvimento neurológico do feto. Gera-se hiperatividade e déficit cognitivo mudança nos receptores dopaminérgicos o aumento da concentração do delta-9-THC no ambiente intrauterino produz alterações graves que irão se perpetuar para a vida adulta. Ocorre também um predomínio de defeitos congênitos associados ao sistema nervoso central ao sistema cardiovascular fissuras orais membros sistema gastrointestinal e trato reprodutivo e sexual particularmente masculino. O uso da maconha no início da gestação parece estar associado com o risco aumentado de anencefalia. Também se verificam alterações no desenvolvimento do comportamento emocional nos recém-nascidos que foram submetidos à exposição da maconha durante a gravidez com alterações mensuráveis na área mesocórtico límbica cerebral. Diversas pesquisas indicam o preocupante declínio da percepção de grave risco em fumar maconha e a preocupação ainda maior pois neste declínio normalmente precede a elevação do uso e o consumo da droga ou a continuidade do seu uso mesmo durante a gravidez lactação e principalmente nos adolescentes. Agora considerações sobre o fumo da maconha na capacidade cognitiva ela afeta no cérebro as funções de movimento sensações visão coordenação memória motivação e julgamento. considerações sobre o fumo da maconha e o risco a manias hipomanias suicídios e outros transtornos mentais existem moderadas evidências da associação entre o uso da maconha e sintomas de mania e hipomania em indivíduos diagnosticados com transtorno afetivo bipolar incidência aumentada de ideação suicida e alta incidência de tentativas de suicídio entre consumidores pesados além do aumento da incidência em suicídios concluídos a precipitação ou agravamento dos episódios de depressão e bipolaridade dificulta na recuperação dos sintomas afetivos maior número de internações piora na adesão ao tratamento risco aumentado de suicídio maior agressividade e pobre resposta aos tratamentos com lítio as que estão associados ao consumo da maconha transtornos de ansiedade podem ocorrer entre usuários infrequentes como também após o primeiro uso e na fase de desencorajamento ou de abstinência ainda no caso de gestantes no caso de gestantes um estudo apontou que 70% dos locais de venda de maconha consultados no colorado 70% indicaram o uso para mulheres grávidas como forma de tratamento de enjugo como já disse aqui gráficos que demonstram a evolução dos índices de THC considerações sobre o impacto da maconha em acidentes e mortes de trânsito motoristas com altas doses de THC são mais perigosos do que aqueles que tomam uma dose baixa de álcool dirigir sobre o efeito de maconha levou a um aumento significativo de acidentes de trânsito e mortes nos estados americanos que liberaram o uso o estado do colorado registrou expressivos aumentos de morte em acidentes de trânsito envolvendo motoristas testados positivos como usuários de maconha no Brasil mesmo sendo proibida a presença da maconha foi detectada em terceiro lugar depois do álcool e da cocaína em condutores envolvidos em acidente a questão da arrecadação de impostos no caso da maconha segundo Centennial Institute no estado do colorado para cada dólar arrecadado imposto de maconha o estado gasta aproximadamente 4,5 dólares para mitigar os efeitos da legalização quase todos os estados que legalizaram a maconha ficaram aquém das metas iniciais de receita em Massachusetts o primeiro ano de receita fiscal das vendas de maconha foi menos da metade dos 63 milhões de dólares previstos antecipados enquanto a receita tributária da maconha na Califórnia não cumpre a sua meta os defensores da indústria estão pressionando os legisladores a reduzirem os impostos considerações sobre o mercado negro num ambiente legalizado na Califórnia o mercado negro da maconha cresce 10 vezes mais do que o mercado legalizado entre 70 e 80% dos locais supostamente legalizados de comercialização da maconha produzem e vendem o produto de forma ilegal segundo dados da edita que é a região high intensity drug drug trafficking o número de laboratórios clandestinos nessa região subiu de 2020 de 11 para 91 laboratórios em 2021 me detendo aqui um pouco agora em organismos internacionais relatório mundial de drogas de 2022 do escritório das nações unidas sobre as drogas e crime 2022 diz o relatório a proporção de pessoas com transtornos psiquiátricos e suicídios associados ao uso regular de cannabis aumentou juntamente com o número de hospitalizações cerca de 40% dos países relataram a cannabis como a droga relacionada ao maior número de transtornos relacionado ao uso de drogas a cannabis permanece a droga mais amplamente utilizada em todo o mundo os danos relacionados ao uso da cannabis estão cada vez mais evidentes na população em geral na Europa ocidental e central houve um aumento significativo nas admissões de tratamento relacionados ao uso de cannabis em 2019 cerca de 35% de todas as pessoas que ingressaram em serviços especializados de tratamento de drogas na União Europeia foram por conta do uso da cannabis 35% mais da metade dos clientes de primeira vez estavam usando droga a droga diariamente mais da metade que experimentaram chegavam a usar a droga diariamente depois a cannabis também foi a substância mais comum relatada em salas de emergência onde estava presente em 26% dos casos de toxicidade aguda por drogas em um estudo caso controle realizado em 11 países locais no Brasil Inglaterra França Itália Holanda Espanha envolvendo pacientes apresentando o primeiro episódio de psicose e população adulta dos mesmos lugares o uso de cannabis foi associado a uma probabilidade três vezes maior de transtorno psicótico em comparação com indivíduos que nunca haviam usado a droga como exemplo em nível de país observou-se também um aumento no uso de cannabis muito maior e um aumento muito maior nos danos relacionados a cannabis na Alemanha o uso de cannabis no último ano naquele país diz o relatório aumentou especialmente desde 2013 em 50% enquanto isso as admissões relacionadas a transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de cannabis aumentaram consideravelmente entre 2000 e 2018 e as admissões para transtornos psicóticos relacionados a cannabis quadruplicando diz o relatório da ONU também sobre a percepção dos danos causados pela cannabis em locais onde ela foi legalizada a pesquisa da UNODC mostrou que a percepção dos danos causados pela cannabis diminuíram nas áreas onde ela foi legalizada ou seja diminui a percepção de risco não à toa tem havido esse aumento exponencial do uso mudanças no uso da maconha pela população adulta após a legalização diz o relatório da ONU o uso de cannabis e a frequência do uso de cannabis aumentaram nos países e jurisdições estaduais que legalizaram o uso não medicinal da cannabis o uso de cannabis no Canadá e no Uruguai também aumentou após a legalização mudanças no uso da maconha por adolescentes após a legalização nos últimos anos o uso de cannabis especialmente o diário o uso diário aumentou o uso de cannabis por vaping no último ano mais que dobrou entre os estudantes do ensino médio enquanto a prevalência no último mês triplicou alteração na extensão do uso da cannabis entre mulheres grávidas após a legalização em geral a tendência de aumento do uso da cannabis entre a população adulta também se reflete no aumento do uso de cannabis entre mulheres em idade reprodutiva incluindo mulheres antes durante e após a gravidez a literatura científica documentou os potenciais efeitos adversos do uso de cannabis durante a gravidez nos resultados de saúde perinatais e infantis observa-se que a percepção do uso de cannabis entre as mulheres grávidas pode estar diminuindo em consonância com a legalização a percepção do uso e em alguns estados os os estabelecimentos foram capazes diz o texto de recomendar cannabis para mulheres grávidas para aliviar sintomas relacionados à gravidez nos Estados Unidos o uso de cannabis entre mulheres em idade reprodutiva e entre mulheres grávidas aumentou significativamente dados combinados de pesquisas no período de 2016 a 2018 do sistema de monitoramento de avaliação de riscos na gravidez coletados de quase 37 mil mulheres nos Estados Unidos mostraram que residir em um estado com uso não medicião de cannabis legalizado estava significativamente associado a uma maior prevalência de qualquer uso de cannabis antes durante e após a gravidez por exemplo no estado do Colorado o uso de cannabis entre mulheres antes durante a gravidez e no pós-parto aumentou consideravelmente desde a legalização sobre a questão de suicídio diz o relatório da ONU pesquisas mostram que a depressão está associada ao uso de cannabis e a frequência do uso de cannabis as taxas de suicídio nos Estados Unidos aumentaram entre 2002 e 2018 especialmente entre as pessoas de 18 a 34 anos e as taxas permanecem mais altas em estados que legalizaram a cannabis do que em estados que não o fizeram no Colorado a proporção de suicídios em que a cannabis estava presente aumentou mais de três vezes entre 2006 e 2018 em contraste a proporção de suicídios em que o álcool estava presente aumentou apenas ligeiramente de 35 para 40% no geral nos Estados Unidos o transtorno de uso da cannabis no último ano o uso diário de cannabis e também o uso não diário de cannabis estavam associados a uma maior prevalência de ideação suicida planos e também tentativas de suicídio com prevalência significativamente maior entre as mulheres um estudo de ambiente de unidade de emergência hospitalar canadense observou que no período pós-legalização houve um aumento significativo do uso da cannabis entre pacientes que procuravam consultas com psiquiatra especialmente entre 18 e 24 anos legalização de cannabis e manutenção do mercado ilegal diz o relatório da ONU em 2021 quase metade dos canadenses obtiveram sua cannabis para uso não medicinal de uma fonte não licenciada ou ilegal no Uruguai até fevereiro de 2022 de 158 mil usuários só 69 mil ou seja menos da metade compravam do mercado legal em 2019 na Califórnia o mercado ilegal de cannabis foi considerado responsável por cerca de 3 quartos das vendas dados da estatística e Canadá é um relatório da agência nacional de estatística do Canadá a legalização a partir da cannabis act c45 entrou em vigor no Canadá em 17 de outubro de 18 no ano de 2017 que antecedeu a legalização 14.8% da população com 15 anos ou mais reportou ter consumido a maconha naquele ano 14 em 17 em 2018 foi para 20% em 2021 22% um aumento em dois anos de quase 50% um aumento em dois anos de quase 50% e para a implementação de pessoas que usam drogas o crescente mercado ilícito e a expansão do crime organizado nas jurisdições que legalizaram a cannabis o consumo permanece mais alto do que nas jurisdições que não o fizeram e a prevalência parece aumentar rapidamente com consequências notáveis para a saúde e para a sociedade isso faz a maconha isso faz fumar a maconha é o primeiro passo você pode dar um primeiro passo para o precipício falar um pouco sobre as taxas um grama de maconha diz o estudo dos professores da USP que eu me referi produz em média três cigarros 3.4 considerando 0,29 gramas por cigarro 10 gramas 34 25 gramas 86 60 gramas 206 cigarros 100 gramas 344 cigarros fala um pouco sobre plantio mais grave ainda dizem eles é o cultivo e a posse da maconha na forma de plantas vivas pois uma única planta dependendo da variedade e das condições de cultivo pode produzir uma única planta até 600 gramas em um período de 6 a 8 semanas ministro André nós começamos mais tarde e portanto de minha parte eu acho que mais uns 15 20 minutos continuasse e se algum colega tiver que atender a audiência se sente-se à vontade mas acho que nós otimizaremos o tempo se continuarmos a ouvi-lo vossa excelência distribuir o voto escrito de modo que vamos atravessar o intervalo tá bem uma única planta produz até 600 gramas de 6 a 8 semanas considerando as condições climáticas na Europa diz o estudo o Brasil possui condições é da climáticas muito mais favoráveis ao cultivo e ao desenvolvimento de plantas de sistema fotossintético tipo X C3 como a cannabis sativa maconha e sendo assim é de se esperar níveis de produtividade muito superiores de forma contínua anualmente para as mesmas variedades indicadas em condições europeias nessas condições brasileiras tomando-se como referências referências quantidades já sugeridas de posse de 6 plantas fêmeas nas mesmas condições europeias indicadas acima podem produzir de forma contínua anualmente 1.800 gramas de maconha por mês 1.800 gramas por mês o que equivaleria a 6.200 cigarros por tudo isso eu entendo em síntese que a questão da descriminalização que é o que nós estamos tratando com a devida vena aos entendimentos em contrário é uma tarefa do legislador nós vamos jogar para um ilícito administrativo qual autoridade administrativa não é para conduzir para a delegacia quem que vai conduzir quem para onde quem vai aplicar a pena ainda que seja uma medida restritiva quem na prática nós estamos liberando o uso ante o exposto acompanho o eminente ministro Cristiano Zanin para negar provimento ou recurso extraordinário proponho ainda a seguinte tese 1. é constitucional o artigo 28 da lei 11.343 todo o debate trazido na repercussão geral é saber se o uso ofenderia a questão da vida privada a privacidade da pessoa a liberdade da pessoa esses dados que eu trago demonstram o seguinte não se trata de vida privada se trata de danos sérios à saúde aumento de suicídio aumento de acidentes e os números indicam que ainda houve aumento do uso estabeleço o prazo de 180 dias para que o congresso nacional fixe os critérios objetivos para diferenciar aquele que porta droga para consumo pessoal que é o que diz o artigo 28 do traficante de drogas que diz respeito ao artigo 23 parâmetros esses que não impedirão que no caso concreto seja afastada a presunção mediante a fundamentação idônea da autoridade é aquilo que a gente já conversou tem balança está vendendo não está vendendo em complemento com vista a estancar de forma provisória até que o congresso nacional delibere sobre o tema que eu confiro uma interpretação conforme ao artigo 28 inciso 2 da lei de drogas para que um nós diferenciamos o usuário do traficante a partir de 10 gramas por que 10 gramas veja não estou votando para liberar a droga até aí ninguém está votando mantém-se o crime esse é meu voto mantém-se o crime de uso de outros cigarros o que já não é pouco dá para se admitir não é nem que é uso pessoal que ele não é traficante o sujeito sair de casa com 34 papeletes de cigarro vai fumar maconha bastante durante o dia mas considero razoável que ele não seja imputado como traficante normalmente os papeletes são aí a venda 5 gramas 25 gramas já são 86 cigarros eu já não consigo com devida venda os entendimentos em contrário chegar a tanto tal presunção das gramas logicamente poderá ser desconstituída no caso concreto com base numa fundamentação idônea da autoridade judicial só para ter claro o ministro André a vossa excelência então julga improcedente o pedido de inconstitucionalidade mas fixa a quantidade que representará a distinção entre porte e tráfico em 10 em 10 gramas em provimento no caso concreto porque ele estava no caso concreto eram 3 gramas não provimento mas ele estava dentro da prisão então no caso concreto nega provimento eu acolho como usuário ali mas negando o provimento para diferenciar o caso concreto e na vossa frase ministro André que está implícito ele estava com 3 gramas isso dentro da prisão 3 gramas dentro da prisão né ministro mas na sua afirmação não havia dentro da prisão a excelência referiu a 10 gramas sim mas eu explicitei agora que estava dentro da prisão por isso nega o provimento é que eu ouvi a tese perdão muito bem fazemos então um breve intervalo quem votaria agora? ministro Cássio podemos fazer um intervalo o voto de vossa excelência é longo ou breve? 24, 23 laudas eu acho que eu mesmo tenho tem audiência? é eu pedi aos colegas fazermos um intervalo tão breve quanto possível ver se nós conseguimos ser regimentais e voltamos com o voto do ministro Cássio ok? ok? direto do plenário retoma agora essa sessão que tratou sobre a descriminalização do porte de maconha discussão essa que travou também um debate sobre o termo pode se descriminalizar né Karina como levantado pelo ministro André Mendonça que havia pedido vista e agora apresentou o voto André Mendonça foi contra que seja classificado que haja essa descriminalização do porte de maconha e propôs que até 180 dias seja regulamentado pelo congresso essa diferenciação entre usuário e traficante de drogas mas até lá ele propõe aqui 10 gramas que segundo ele corresponderiam a 36 cigarros de maconha o ministro fez questão de pontuar em seu voto vários relatos e estudos pesquisas médicas que apontariam segundo ele segundo esses estudos danos causados pelo uso de maconha que chamou de primeiro passo para o precipício nas palavras de André Mendonça e aqui vale a gente abordar também Karina uma discussão inicial que houve sobre sanções e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Nesse sábado Legenda Adriana Zanotto 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 Volto eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto